A CONORP é uma unidade de desenvolvimento e confecção têxtil. Em linha com a inovação que objetivamos, estamos localizados em Sintra, longe do core da ITV portuguesa. Uma empresa atual e dinâmica, com uma equipa altamente profissional, com o know-how adquirido em anos de experiência e mercados. O nosso Modus Operandi tem ao seu dispor tecnologias e equipamentos de última geração da indústria que asseguram trabalhos com métodos altamente qualificados e sempre orientados para todas as necessidades do cliente. Disponibilizamos aos nossos clientes acompanhamento e desenvolvimento personalizado através dos diversos departamentos que compõem a CONORP. Design Modelagem Corte Confessão Personalização Adaptamos-nos a diferentes mercados, dando respostas aos seus desafios e exigências específicas. Apostamos num crescimento contínuo, assente num investimento permanente em investigação e inovação, permitindo uma maior flexibilidade visando a capacidade de adaptação a todas as necessidades dos nossos clientes.